Prezados amigos, queridas amigas, eu estou aqui na região de Cruz Alta, aqui no interior do Rio Grande do Sul, dando sequência a esse trabalho que nós estamos fazendo, que é aquele pedido que o presidente Lula nos fez. Percorrer o Brasil, conhecer a alma do povo brasileiro, e a gente não conhece a alma do povo brasileiro sem olhar nos olhos das pessoas. Durante os últimos dias eu estive em várias regiões do Estado, fazendo um trabalho de construção partidária, fazendo um trabalho de organização da resistência, levando informações sobre a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e o que eu percebo é uma grande revolta, há um grande desencantamento das pessoas com toda essa situação que o nosso país está vivendo. Nós temos um aumento do desemprego, nós temos um aumento do subemprego e nós não vemos nenhuma resposta no horizonte e este governo cada vez mais enrolado em denúncias de corrupção, em malfeitos, em envolvimento da própria família do presidente, em todo tipo de irregularidade. Mas não há outro caminho, gente, que não seja o caminho da luta, da organização. E nós temos um calendário pela frente agora. No próximo dia 8, Dia Internacional das Mulheres, dia 14, dois anos da morte de Marielle, e dia 18, um dia nacional de luta, não só dos servidores públicos, mas um dia nacional de luta dos trabalhadores e trabalhadoras contra tudo aquilo que esse governo tem nos tirado. Além de nos tirar a esperança, de nos tirar o sonho, tira todos os dias direitos do nosso povo e soberania do nosso país. Eu quero é dizer a vocês que quando a gente vem falar com as pessoas, quando a gente conversa com o nosso povo, a gente sai mais fortalecido. A gente recolhe das pessoas essa energia, essa determinação e essa coragem necessária nesse momento histórico para dar conta dos grandes desafios que a realidade nos impõe. E quando eu volto para Brasília, gente, eu volto muito mais forte, muito mais determinado, com muito mais vontade de continuar lutando e fazendo aquilo que o presidente Lula nos pediu. Percorrer o Brasil, reafirmando os nossos compromissos, os nossos sonhos e a nossa esperança.